Foi por volta das 11 horas da manhã que o Wilker, de 28 anos, passou por esse portão que estava destrancado e com o cadeado aberto. Logo que ele passou, ele fechou e trancou, já premeditando tudo que iria acontecer lá dentro do templo. Cerca de 120 pessoas estavam ali nas reuniões de domingo, como de costume, no culto de escola dominical. Quando ele chegou perto da porta, o secretário percebeu ali, o recepcionista, que algo estava errado. O Wilker estava muito transtornado e ele forçou a porta para entrar. Quando ele forçou a primeira vez, o recepcionista conseguiu segurar, mas na segunda, com a força que ele colocou, ele conseguiu empurrar esse secretário, esse recepcionista, e entrou anunciando que iria matar todo mundo que estava dentro do templo. Ele estava com duas facas. Os irmãos imediatamente, quando ele entrou no salão, todos os irmãos imediatamente foram contê-lo. E nesse momento de conter esse irmão, nesse desespero, nós tínhamos ali famílias, crianças, mulheres, né? Nesse desespero, quatro homens, então, foram feridos nesse momento de tentar conter esse cidadão lá que entrou na capela. Como que foi? Foi um desespero muito grande ver sangue pelo chão, crianças chorando, várias pessoas ali machucadas. Foi uma cena terrível, né? Algo inimaginável. Das quatro vítimas, duas ainda estão internadas. Wilson Alves Batista está em observação sem previsão de alta no Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia. Já Deide Agripino Cardoso passou por cirurgia e está em estado regular no Hospital de Urgências de Goiânia. Já acionamos vários departamentos da igreja, seguro, questão de bem-estar, todos os departamentos de psicologia foram acionados para poder ajudar todas as vítimas, né? Inclusive com cirurgias, com medicamentos, com tratamento, fisioterapia, tudo o que eles necessitarem. Nas redes sociais, ele chegou a anunciar o que iria fazer. Nesse final de semana, eu vou atacar a Igreja Mormon e vou cortar as cabeças. Acredito que alguém de bom senso, que tenha visto isso, das duas uma, ou pensou que era uma brincadeira, ou, né, num primeiro momento, não percebeu a gravidade do que estava sendo escrito. O atentado assustou os fiéis e a liderança da igreja. Ontem nós visitamos alguns irmãos e um dos irmãos, a primeira coisa que ele disse foi que perdoava, né, a pessoa que fez aquilo. Acho que foi muito humilde, né, a pessoa falar isso e é um discípulo de Jesus Cristo, né? Wilker Teixeira Alves foi ouvido pelo delegado no terceiro DP e continua detido. Ele já tem outras passagens pela polícia, como lesão corporal, resistência, desobediência, desacato e ameaça. A gente pensa que isso nunca vai acontecer nem no Brasil, né? A gente vê notícia dessas coisas assim fora do Brasil, né? Acontecer de uma pessoa que entra numa igreja e começa a esfaquear as pessoas, a gente nunca imagina uma coisa dessa.